Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde, se você está vendo esse vídeo no lançamento dele, né? Caso não, bom dia, boa noite também, enfim. Galera, hoje nós vamos falar sobre Assassin's Creed, né? O Assassin's Creed Codename Red. O jogo que aparentemente vai ser lançado pós Mirage e que parece ser o grande RPG da Vance. A gente sabe que em Ubisoft eles estão planejando fazer vários assassins e vários tipos, estilos, mecânicas diferentes para agradar todo o público, desde mobile aos estilos clássicos, mundo aberto gigantesco RPG, VR agora também, mobile, um monte de coisa, né? Bom, ao que parece, né? O que nós tínhamos em mente era que Assassin's Creed Codename Red, que para quem não está ligado é o Assassin's Creed ambientado no Japão, finalmente, né? Está para ser lançado entre 2024 e 2025. Não existe uma data, não existe sequer um período tal até o momento por parte da Ubisoft em algum comunicado oficial. Porém, porém, recrutadores, né? Que estão buscando talentos para poder trabalhar em Mirage, em X, em... Na verdade, Mirage não, né? Em X e em Red, né? Estão começando a falar coisas aí na internet, no LinkedIn, entre outros sites, onde eles estão procurando esses talentos para trabalhar no game, né? E ontem saiu uma notícia, né? Porque encontraram aí a publicação de uma pessoa, né? Que trabalha na Ubisoft como recrutador, dizendo algumas coisas interessantes aí que podem, pelo menos até o momento, né? Comprovar que a ideia continua sendo 2024. Me parece que realmente 2024 está aí do lado já, né? O ano que vem é o ano de lançamento desse grande projeto. Eu acho que... Eu, na minha cabeça, né? Eu achei que seria algo mais longe, né? Pelo menos 2025 e tal, porque vai ser completamente novo, feito do zero, até onde eu entendo, né? Mas não sei, eles estão bem confiantes. E o ano passado a gente já tinha algumas notícias que a Ubisoft tinha falado que a produção de Assassin's Creed Codename Red, que até então é esse o nome, mas eu acredito que logo vão mostrar o nome correto do jogo, né? Estava indo de vento em polpa, né? O bagulho estava indo muito bem, né? Talvez, se realmente o negócio está indo muito bem e não está sendo produzido há um, dois anos, com certeza é mais tempo, né? Pode ser que seja real. Mas vamos lá para a notícia. Desculpa, não tem musiquinha, não tem efeito, não tem nada, cara. É aquele tipo de vídeo que eu gosto de ligar a câmera e sair falando sem enredo, sem nada, tá ligado? Eu gosto muito de fazer conteúdo assim. Eu sei que vocês gostam e merecem, claro, vídeos editados, bonitinhos, com musiquinha de fundo, com efeito, com barulhinho, com aquelas coisas aradas todas, mas quando não dá, não dá, né? E eu, particularmente, eu gosto de ligar a câmera sem edição e falar o que eu quero, para entrar no ar o que eu quero mesmo, tá ligado? Não ficar com medo e... Bom, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aqui, né? Tem várias notícias aqui, ó, falando sobre, né? Eu vou ler uma delas aqui. Qualquer coisa a gente dá uma espiada nas demais, beleza? Deixa eu... Ei, cadê meu logo? Cadê meu logo? Tá vendo? Não é assim, ó. Olha lá, ei, apareceu o login. Então vamos lá, pessoal, ó. Data de lançamento de Assassin's Creed Codename Red pode ser mais cedo do que esperado. A Assassin's Creed Codename Red leva a série furtiva da Ubisoft para o Japão e pode ser lançada antes do esperado entre Assassin's Creed Mirage Infinity e Black Flag Remake. Aqui eles estão cometendo um equívoco, mas eu já corrijo, tá? Até porque Assassin's Creed Codename Red é tido, pelo menos até o momento, né? Que é o primeiro jogo a ser inserido no projeto Infinity. Para quem não está ligado, Infinity vai ser uma plataforma de jogos Assassins. Tipo um launcher, tá ligado? Que a gente tem no PC de várias empresas. Basicamente a gente vai ter um launcher nos consoles também e tal para Assassin's Creed. E é esse Infinity, onde quando você colocar um novo jogo lá de Assassin's Creed, né? Na verdade o que vai aparecer para você vai ser aí um hub, né? Onde você vai poder escolher o jogo da franquia que você quer e tal, assim por diante, tá? Então vamos lá. A data de lançamento de Assassin's Creed Codename Red pode chegar antes do previsto. Com Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Infinity e Assassin's Creed X e agora o remake do Black Flag, parecia que Codename Red finalmente, que finalmente leva o jogo furtivo da Ubisoft para o Japão, poderia demorar muito. Eu acho que a galera desse site aqui não está muito antenada nas notícias recentes da Ubisoft. Mas vamos lá, eles estão entendendo, né? Pelo que eu estou lendo aqui, eles entendem que Codename Red seria um dos últimos jogos a ser lançados diante desses que ele está citando aqui. Mas não é isso, ele é o próximo pós-miragem. Vamos lá. No entanto, oferecem evidências de que Assassin's Creed Codename Red pode estar chegando em um futuro não muito distante. A data de lançamento de Assassin's Creed Mirage já está prevista para esse ano, com Bassem lá de Valhalla enfrentando uma aventura totalmente nova na Bagdad do século IX. Desde o seu anúncio em 2022, no entanto, Codename Red permaneceu em grande parte um mistério. E isso é verdade. Sabemos que se passa no Japão feudal. Vimos um trailer muito breve. E naturalmente, esta é uma era e ambiente que a gente está ansioso para visitar desde muito tempo em Assassin's Creed. É o que eles dizem desde o Assassin's Creed original, né? Mas em termos de detalhes oficiais, isso é tudo o que se tem. Até agora, uma postagem recém-descoberta de um funcionário da Ubisoft sugere um próximo lançamento de Assassin's Creed Codename Red, postado no LinkedIn. Arisa Lagunzad, que trabalha em desenvolvimento de negócios e gerenciamento da marca Ubisoft, coloca uma chamada aberta para parceiros criativos e colaboradores no Codename Red, escrevendo que o jogo vai ser o maior sucesso de 2024. Olha aí, caras. Olha aí. Olha a publicação dela aqui, ó. Está vendo aqui a publicação dela original no LinkedIn, tá? E aqui embaixo, está mostrando aqui o que ela está falando, né? Vamos lá. Tá. Aqui está um pouco zoado, né? Porque está traduzido no literal mesmo. Mas aqui, ó. Está melhor. Basicamente, o que ela escreveu é isso aqui, ó. Estamos procurando um parceiro de patrocínio para o título Assassin's Creed Codename Red no próximo ano. No próximo ano. Assassin's Creed está realmente expandindo sua frente multimídia com podcasts e séries de mangá. Você quer fazer parte do maior blockbuster, né? Que fala blockbuster, né? O melhor sucesso de bilheteria e tal. De 2024. Cara, com isso aqui, o que ela está falando aqui, entendo eu, né? Que, pelo menos, como eu falei no início, até o momento, a ideia da Ubisoft é lançar esse jogo em 2024. A gente sabe que muita coisa pode acontecer, principalmente na Ubisoft, né? Com esse lance de adiamento de games, cancelamento de games e tal. Então, não dá para bater martelo. Obviamente que não dá, né? Mas isso aqui, meio que nos dá uma ideia de que lá dentro da empresa, né? Os planos da Ubisoft continuam sendo lançar Assassin's Creed Codename Red em 2024. Presumo eu que lá para setembro, outubro ou novembro, né? Finalzinho do ano e tal. E isso é muito legal. Porque até então, eu particularmente, eu estava tendo que esse jogo, como eu falei para vocês, né? Iria chegar lá para 2025. E o X, 2026, 2027. Sendo 2024 um ano sem Assassin's Creed, né? Nós iríamos continuar jogando Mirage aí em um jogo pequeno e tal. Mas esse ano de 2024 inteiro. Ao que parece, não. Se eles não atrasarem. Se eles não adiarem. Que é muito, muito propício a acontecer, na minha opinião. Esse jogo não lançar o ano que vem. Se não acontecer nada disso. Sim, 2024. Pelo que está dizendo ela aqui, né? Vai ser o lançamento oficial de Assassin's Creed Codename Red. E convenhamos que por falar isso aqui, ó. Eles estão bem confiantes com o que eles estão vendo lá na produção do jogo. Primeiro, falei para vocês que eles estão dizendo desde o ano passado que o desenvolvimento está indo muito bem. Segundo, vai ser o primeiro jogo da nova geração de consoles, né? Mirage, ele vai fechar aí com chave de ouro, acredito. O lance de cross-gen dentro da franquia Assassin's Creed. Ele vai ser o último jogo disponível para Playstation 4 e Xbox One, né? Sendo que a partir do próximo, que é o Codename Red, o jogo no Japão. Então, nós teremos jogos da franquia Assassin's Creed focado apenas na geração atual. Xbox Series e Playstation 5, né? Fora o PC, claro, né? Então, assim, se realmente esse jogo, ele for tudo aquilo que a gente espera ver, vai ser lindo de morrer, né? E para eles estarem dizendo que vai ser o melhor jogo de 2024, o maior sucesso de 2024, é claro que cada um vende seu peixe da melhor maneira, né? Principalmente pescadores. E ela está como uma pescadora aqui pescando talentos, buscando pessoas, né? Mas, né, se não for uma ideia, né, uma historinha de pescador mesmo, e for realidade de que o jogo está tão bom a ponto dela falar isso, é legal ouvir isso, né? É legal. Eu estou louco para ver alguma coisa desse jogo in-game, para ver se realmente ele vai ter aí, provavelmente, aí a mesma... Não, talvez não a mesma engine, mas a mesma qualidade do que nós vimos Star Wars, né? Outlaws, recentemente. A gente viu que aquilo lá é coisa absurda, e pela primeira vez, dentro de 10 anos, eu vi a Ubisoft fazer algo bonito no quesito modelagem de rosto dos personagens. Se você assistir aquele gameplay do Star Wars Outlaws inteirinho, você vai ver cenas, né, em game, em que a personagem está ali conversando na mesa com dois ou três personagens, e o rosto é lindo de morrer, se comparado ao que a Ubisoft entrega hoje. Então, assim, eu torço do fundo do meu coração. Eu sei que aquela engine não é a engine utilizada nos assassins, mas, pô, o sarrafo vai subir, né? Então, eu torço do fundo do meu coração para que a gente tenha, no mínimo, uma modelagem primorosa, como foi de Origins e como foi de Unity, que são, na minha opinião, os dois jogos com as melhores modelagens faciais que existem na franquia até hoje, né? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. O vídeo acabou ficando até maior, porque quando eu começo a falar, eu não paro, né? O vídeo começa a ficar até massivo, né? E maçante, muitas das vezes, peço desculpas. Mas, embora eles estejam falando mais algumas coisinhas aqui e tal, pipipi, popopó, o recado, o que eu queria entregar para vocês é isso. Então, aparentemente, dentro da empresa, eles ainda acreditam que o jogo vem ano que vem. Comenta para mim, você está feliz com isso? Você está triste com isso? Você acha que vai ser um jogo bom? Você acha que não vai ser um jogo bom? Quero saber tudo, beleza? Brigadão também, Ale, lá do canal do Combo Infinito. Foi ele que mandou essa notícia para mim. Obrigado. Beijão no seu coração, Ale. Tamo junto demais. Pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.